Atenção, o Heideira é a partida para o quinto pare do programa. Lá por fora, gasta o quê? Toma ponto. Vai livrar um corpo de luz de vantagem, por dentro, bombazando, corre em segundo, avançando o chimarrão, tenta e toma a segunda colocação, em quarto vai aparecer um caminhão de embora, em quinto corre o barrigudo, assim entram pela grande curva, gasta o quê? Mantém meio corpo de vantagem para o chimarrão, que passou para o segundo, por dentro, bombazando, corre em terceiro, a cabeça em quarto, lá por fora vai aparecer um barrigudo, a cabeça sobrou para o quinto, o caminhão de embora, assim a gente passa a primeira para a segunda metade da grande curva, e por dentro, gasta o quê? Mantém meio corpo de vantagem para o chimarrão, em segundo, ao contornarem a curva de chegada, contornarem a curva de chegada, e entram pela reta final, lá por dentro, gasta o quê? Mantém meio corpo de vantagem para o chimarrão, correndo em segundo, Dom Bazano corre em terceiro, avançando, procurando uma passagem, também de emboe, correndo em quarto, não cruzando a seta dos quatrocentos, mais o final de gasta o quê? Mantém meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, já por fora ganhou terreno o dom Bazano, passou para o segundo, em terceiro, corre o chimarrão, avançando mais por fora, o crente na época passou para o quarto, lá por dentro, o gasta o quê? Vai se defendendo de Dom Bazano, mantém na cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, Dom Bazano insiste por fora, vem tentar a primeira, sem sucesso, e usa a faixa final. Para mim, gastou o quê? Depois, Dom Bazano e os demais. Vamos aguardar para cá. Corrido o grande prêmio Mário de Azevedo Ribeiro, no hipódromo da Gávea, vitória de Gastroquê, número meia-douza, do Aras Figueira do Lago. Gastroquê é um filho do Refusio Band, na Varene, por Choctawid. Foi conduzido aí pelo Marco Mazini, e é treinado pelo Venâncio Naid. Métos finais da prova, onde sofreu o ataque ali do Dom Bazano, dois, em terceiro, Canadian Boy, três, quarto colocado, Pentnef, número quatro. Meia-dois-três-quatro, a ordem do quinto, para o Nagáve. Meia-dois-quatro, a ordem do que? Se inscreva no canal.